Que ajudou o que, Maria Alice? Você vai fazer é balé, balé, vai! Boa tarde, sejam bem-vindas ao Balé Academy, que posso te ajudar? Boa tarde, bem, é, vim matricular minha princesinha no balé. O nome dela é Maria Alice. Dá oi pra moça, Maria Alice. Oi, pequena balarina, você já pisa? Maria Alice, não vai te ajudar, Maria Alice, não vai te ajudar, Maria Alice, não vai te ajudar! Minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe! Desculpa, bem, que ela tá com os olhos. Certo, é, eu preciso que a senhora preencha essa ficha, por gentileza. Tá bom, bem. É, já tô até imaginando minha princesinha de tutu. Ela é linda, né, bem? Dá um sorriso pra moça, vê, Maria Alice? Delicada, né, bem? Sim, 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 é, muito graciosa. Pronto, bem, tá certinho aqui? É, sim, sim, obrigado, viu?